Voar, voar, subir, subir Ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amargo o fim Simplesmente sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Sol sobre sol Nem mais, nem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais O que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no forão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Passa o sinal Passa o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom A única cor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração É muito seu Do alto coração Access fate É muito maior Mas mais alto atenção Você conta Que isso ainda dá Bomeau Se esteja Com a cooler É muito mais importante Então